É isso aí, minha gente. Sejam bem-vindos ao nosso canal e eu vou aproveitar agora e apresentar para vocês a Rachel, uma grande amiga, está na frente de grandes empresas multinacionais. Ela faz parte de um projeto em cabeça, um projeto chamado Capacita-me. Rachel, muito obrigado. Obrigada a você. Muito bem-vinda, eu estou muito feliz com a tua presença e eu quero saber um pouco mais desse projeto, o que consiste o projeto. O projeto Capacita-me, Péricles, nasceu de uma vontade de levar para outros presidentes a necessidade de ajudar as pessoas que estão naquela linha da vulnerabilidade. Mas não só ajudar, capacitá-los e empregá-los. Porque um certificado dentro de casa continua desempregado. Então essa não é a sacada, a sacada é capacitar e empregar. Nessa capacitação, você trabalha com alunos a partir de que idade, por exemplo? Então é com a linha de maioridade. E mais que isso, nós precisamos de pessoas que no mínimo estejam próximos a finalizar o seu segundo grau ou já tenha ele completo. Você sabe que quando eu comecei esse projeto, eu falei assim com alguns presidentes, amigos meus, presidentes da Bayer, da Cielo, da Svarovic, Sephora, entre outras grandes empresas, eu questionei, será que vale a pena? Eu vou começar um projeto piloto tão pequeno, será que vale a pena eu fazer com um grupo pequeno? E eles todos me incentivaram. Rachel, desde que você faça um projeto com início, meio e fim, e você vai poder contar com a gente, com a questão da empregabilidade, eu acho que você vai reverberar de forma muito maior. E é o que está acontecendo. Então capacitar para empregar, esse é o jargão. Muito bom. A princípio de tudo, não é somente querer, você precisa se capacitar também. A capacita me apareceu para mudar um pouco da minha história. Nunca imaginei que minha vida fosse mudar. Eu já tinha, tipo, meio que perdido a esperança, sabe? E hoje eu estou aqui, me qualificando para o mercado de trabalho. Realmente foi algo muito, muito especial. Mostrou que nunca é tarde, sempre a gente pode chegar lá. Obrigada, capacita. No final de tarde, tudo se mistura. Quando eu vejo você, a minha boca seca, a mão congela, o sangue bebe de onde vem tanto poder. E quando você me vê, o teu sorriso brilha, todo mundo a mim deseja, como eu desejo você. E quando eu vejo você, a minha voz embargamente voa, sonha o meu loucuro, as batissagens. E quando você me vê, o pouco não me avança, o clima esquenta, nosso dialeto é pra quem sabe entender. A linguagem dos olhos, o corpo sabe decifrar. A linguagem dos olhos, quem faz o coração falar. Só você, meu bem, me liga, e eu vivo tão abandonado. Quero alguém em minha vida, ficar do meu lado. Diz quem é você, quem sabe a gente se entende. Será um prazer, e eu vivo tão caro. Quem sabe pode cantar. Quero ouvir, quero ouvir. Meu bem, me liga, e eu vivo tão cantando de uma namorada. É. Toda noite, toda noite. Toda noite, toda noite. Eu vivo tão cantando de uma namorada. Que loucura. Que loucura, acho que estou te amando. Desliga e vem depressa pro meu coração. Se bora. Meu bem, não brinca assim comigo. Tô precisando tanto de uma namorada. Soledão parece o meu castigo. Falar de uma vez, se está apaixonada. Toda noite, fica me excitando. Meu bem, é uma tortura, tanta sedução. Olha, muito obrigado por ceder esse tempo e esse espaço. Obrigada, meu amigo. Pra gente botar esse papo e mostrar pra galera que é possível. Você também tem que acreditar em você mesmo. E não existe mundo distante. A distância é você que deve percorrer. É isso aí. Muito, muito, muito legal. Gostou? Curte, compartilha. Que o papo foi muito bom. Curta, hein? E vai valer muito pra você. Legal. Beijo. Vamos mudar, vamos mudar. Vamos assim, ó. Que saudade de você Estou a te esperar A dor ainda está Aonde? Ah, nas ruas meu olhar Fica a te procurar A dor ainda está A dor ainda está No meu peito Ah, as macas de batom Num casaco de visão Aquele beijo e beijo na boca de língua Ah, nós amigos vou jogar Bate papo e conversa fora Pra tentar me ensinar Vocês ficam mais bonito cantando Quero ouvir Me liga Me manda um telegrama Me manda um telegrama Que eu vou até lá Eu vou Que eu vou até lá Eu vou Que eu vou até lá Que eu vou até lá Mais uma vez, vamos lá Me liga Me manda um telegrama Uma carta de amor Que eu vou Que eu vou até lá Que eu vou Que eu vou até lá Que eu vou Que eu vou até lá Que eu vou Bom demais, bom demais Obrigado.